Olá, minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito feliz ter vocês aqui comigo, viu? Por meus inscritos, ok, mega super beijo, meu muito obrigado. E comenta aí embaixo, pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos de artesanato, que eu estou fazendo com muito carinho pra vocês, tá bom? Então, quase não tô aparecendo, mas aqui estou eu, né? E hoje, gente, o artesanato é lindo, viu? Um artesanato super requintado pra decoração, feito com material que a gente vai jogar fora. E eu vou mostrar pra vocês o que é, viu? Espero que vocês gostem, comenta aí embaixo, me diga se acharam fácil de fazer, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz de saber o comentário de vocês e a cidade de onde vocês estão vendo o vídeo, tá bom? Bora lá ser feliz, correr atrás dos sonhos e olhe o artesanato, é esse aqui, ó. Esse lindo quadro aqui, gente, eu vou ensinar vocês a fazer hoje, viu? E espero que vocês gostem, feito de papelão. Corre aí, pega o papelão e vem fazer esse quadro comigo aqui, ó. Super fácil de fazer, tá bom? Eu vou virar o vídeo, dar um spoiler, mas eu quero que vocês façam ele e me contem o que vocês acharam, tá bom? Vou virar a câmera e mostrar rapidinho pra vocês e segue o vídeo. Bom, pessoal, vamos usar três partes de papelão hoje pra fazer uma decoração linda pra colocar na nossa casa, tudo bem? Então, nós vamos precisar de um papelão, lembrando que isso é uma ideia, você pode colocar aí do tamanho que você quiser, se você gostar dessa decoração, viu? Esse aqui é 17,5 por 17,5 e esses aqui nós vamos vazar o meio. Então, cada partinha dessa aqui, ó, deu diferença de tamanho. Esse pedacinho aqui tem dois e meio de cada lado e esse aqui tem três. Então, com a ajuda de uma tesoura, de um estilete, nós vamos vazar essa parte aqui de dentro. Eu vou cortar e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já vazamos as partes que eu vou precisar, ficou dessa forma aqui, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com EVA, com o cílio da cola de silicone. Nós vamos pegar esse EVA preto e vamos colar nessa parte inteira aqui, tá bom? Passar a cola. Pronto, pessoal, ficou assim. Agora, na parte do fundo, eu vou usar esse papel cartão aqui, pra fazer o acabamento no lado de trás. Vou passar a cola de silicone e vou colar aqui, fazer a mesma coisa. Vou passar a cola e vou fazer o acabamento na parte de trás. Aí, a gente vai esperar secar um pouquinho e nós vamos tirar essas laterais aqui. Pronto, pessoal, ficou assim, ó. A parte de trás e a parte da frente. Agora, nós vamos encapar essas duas partes aqui com esse EVA com glitter, tá bom? A mesma coisa, a gente vai virar, passar a cola e encapar aqui, ó. Esse pedaço aqui dá pros dois. Vamos passar a cola e depois a gente vaza aqui dentro. Bom, pessoal, ficou assim, olha. Ficou dessa forma. Agora, com a ajuda do estilete, é só vir aqui, ó, cortando o EVA aqui dentro. Que aí a parte de trás já fica encapadinha. A parte da frente, quer dizer, já fica encapada. E é só acertar. Tanto você pode fazer com o estilete, como com a tesoura. E aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Bora lá fazer o outro. Bom, pessoal, esse material aqui, ó, é material que vem embalado com produtos eletrônicos quando a gente compra. Aí, eu resolvi guardar, tá bom? E eu vou utilizar ele pra fazer um relevo. E vou colar nesse papel também com glitter aqui, tá bom? Aí, eu vou passar a cola. E vou colar ele no EVA com glitter. Esse artesanato aqui, você pode fazer da cor que você quiser, tá bom? Eu estou fazendo dessa cor que eu tenho aqui em casa. Uma ideia pra vocês. Aí, vou colar aqui. E recortar as partes que sobram. E essas laterais aqui, pessoal, eu vou colar com EVA também, tá bom? Pra fazer um acabamento. Pessoal, ficou dessa forma aqui, ó. Todo encapadinho. Eu vou deixar que ele terminar de secar. E vou dar o acabamento nessa lateral aqui também com EVA, tá bom? Pra fazer o acabamento aqui, ó. Aí, eu vou usar o próprio EVA que sobrou. Do recorte das laterais aqui, ó. E vou ir colando ele aqui. E tirando o excesso. Aí, não é difícil não, tá bom? Aí, eu volto com vocês. Bom, pessoal. As partes de decoração do nosso quadro estão prontas. Agora, nós vamos montá-lo, tá bom? Aí, aqui eu passei um durex azul. Esses durex que vêm com glitter assim, ó. Com o auxílio de uma cola de silicone, pra ele ficar mais fixo. Aí, encapei aquele quadradinho. E agora, vamos montar o nosso quadro. Encapei aqui dos ladinhos também pro acabamento. Pode montar ele assim, ou se você quiser também, pode pôr assim, ó. Invertido. Aí, vai do gosto de cada um, tá bom? Eu vou colocar ele em pézinho. Então, aqui eu já medi, né? Agora, eu vou passar a cola pra unir essas partes aqui, ó. Aí, eu vou passar a cola aqui assim, bastante cola aqui. E bastante cola nesse lado aqui. Essa cola aqui é muito boa, viu, pessoal? Cola de silicone. Ela cola bem mesmo. É só apertar aqui. E vou passar agora aqui, vou pôr isso aqui no meio. Vou passar bastante cola também. E vou colar aqui no meio. Se você quiser também, pode fazer uma decoração aqui no meio com o durex azul. A gente pode, assim, fazer uma decoração... Com o durex azul. Deixa eu ver como que vai ficar aqui. Aí, a gente cola. Pessoal, eu achei que ficou legal assim, então, eu vou colar, tá bom? É só passar a cola. Depois, corta o excesso. E o outro, a gente vai pôr aqui assim. Compartilha o vídeo, gente. Deixa aquele like aí pra ajudar. Que me incentiva a criar bastante vídeo diferente pra vocês. Criativos. Reutilizando do lixo ao luxo. Trazer outros tipos de artesanato. Quem quiser dar sugestão aí também. Vou ficar muito feliz, tá bom? Aí, aqui, corta as rebarbinhas. Ele pode ser todo feito na cola quente também, viu, pessoal? Nosso quadro tá prontinho. Agora, eu só vou colocar o pendurador atrás e volto com vocês. Bom, pessoal, trabalhinho terminado. Eu resolvi colocar mais esse enfeitinho aqui no meio, gente. Pra dar mais um brilho, né? Que já tá bem brilhante. Espero que vocês tenham gostado, viu? Bora lá ser feliz, correr atrás do sonho. E o meu muito obrigado pra quem ficou até o final do vídeo. E o meu muito obrigado.